Começa eu também, né? Quando eu era criança, minha mãe cantava com mim Uma canção e eu cantava, cantava pra eu dormir Uma canção muito linda, que seu pai disse novo Na cidade da extravição, e cantava com seu alvo era assim Poromimá, 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 poromimá Poromimá, poromimá, poromimá Poromimá, poromimá, poromimá Nessa canção muito antiga, no tempo da escravidão Que seu pai disse novo, cantava e alegrava o seu coração Preso naquela senzala, dançando e jejando Aquela canção muito linda, com os versos seu alvo era assim Poromimá, 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 eu me abatou aiu Poromimá, 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 eu me abatou aiu Cantava quando era criança, fiquei homem, não me esqueci Aquela canção eu ia estar que não saia de tempo que não ia ser assim Oromimá, Oromimáio, Oromimáio, Avalorio Oromimá, Oromimáio, Oromimáio, Avalorio E Deus é o maior, Deus é o maior, Deus é o maior, me ajudou a vencer E Deus é o maior, Deus é o maior, Deus é o maior, me ajudou a vencer Poromimá, 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 trabalhou aí Poromimá, 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 trabalhou aí E a Badoa e eu E a Badoa e eu E a Badoa e eu Fechou, massa E aí, vamos começar